Fala galera do canal Hooli Play Games, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooli, é tudo tranquilo, vários! Estamos aqui para mais um vídeo de World of Woluzinho no canal, com a guild Game of Torrones E a galera tá aqui comigo na cal pra gente mostrar pra vocês... mostrar pra vocês... Não, é Trones, Game of Thrones galera A gente vai fazer aqui um pancada de quest de invasão em Thornhain Não sei como é que fala esse nome aqui, Thornhain, Thornhain E pra isso, anota aí, forminha de bolo, você precisa de um taxista pra poder te levar voando Porque você provavelmente não tem voo ainda nas Ilhas Partidas Aqui é o Uber, foguetão do Uber E é isso aí, o Chuta tá aqui na... se eu soubesse eu não tinha pago tanto pra ele não Dá pra matar o boss das Ilhas Partidas com ele também, né? Podemos... Uhum Ó, o Chuta não sabe nem a mão, desvida a mão, tá aí, Chuta Não tem as Partidas não, costa a partida aqui É porque eu tô comendo e jogando ao mesmo tempo, aí você já... Ah, olha só, olha... Eu paguei o corre pra esse Uber, vou reportar no aplicativo, hein, velho Vou oferecer nem uma agulha gelada pra você Ô, Chuta, já tem uma bem de frente aqui, ó, os olhos deles estão nos vendo É pra ela mesmo que eu tô indo e esperar os meninos chegarem Tem que esperar a Coninha, Coninha Ninja Coninja Coninja Ih, cadê o Daniel também? Chega aí, guys Ô, Chuta, deixa eu pegar esse Fly aqui embaixo Desce, 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 desce Embaixo da sua cabeça, aí, garoto Boa, garoto Ué, bem aqui, ó, o bagulete, já tem um... Vou esperar os gajos aqui do lado Graças Ah, enquanto você tem um codo, eu tenho essa Nossa, essa de DH é muito louco, mano Essa montaria eu achei muito foda Ela é muito daora, mano Putz, eu vou até pegar meu codo aqui Pra você... Vocês podiam fazer montarias boas pra todos, né? É, não, é... São poucos, né? Poucos podem ter um codo muito bolado Ah, é, tem uma coruja que levou um muro na cara e a cara entrou Mano, o codo é muito feio, velho Parece um... Uma lagartixa com elefantise, tá ligado? Olha isso, cara E não voa, né? Mas essa aqui não é de classe não, viu, galera Só... Trollhante Tem uma quest aqui no arpão Lança gancho forjado de tempestade Me sei, ah, não vou pegar não, foda-se É... Cadê o povo, meu Deus do céu Tô indo, tô indo O Daniel tá tímido hoje O Daniel tá falando baixinho Opa, chegou aqui o remédio Fala aí, Tilenol Codo bonito, filho Codão, rapaz Esse aqui não é de classe, não Nem sei qual que é de classe Tô bem longe de conseguir É... Nossa, mas a cara dele fica bem... Rente ao chão, né? Não é... É... Ué, pra gente ir comendo aquelas graminha enquanto anda Já dá uma pastada, né? Monta aí a gorda assim A do DK é da hora, né? Não a só... Não, a do DH, né? Ou do... A do DK é tipo o mesmo cavalinho, só que um pouco diferente A minha é só coisa zoada aqui Ah, mas o povo fala que a da... A coruja é bonita pra caramba, ué? Ah, eu não acho não, desculpa Ela tem uma carinha meio amassada, mas é fera Parece um... Harry Potter E ainda sai um... Sai umas purpurina quando você voa da asa Vão matar os bichos aqui então Enquanto a galera tá chegando Ah, o... O bang é o seguinte É... É pegar três livros e fechar três portais E já era, Quest Já aproveita e pega esse livro aqui, ó Sim, só matar esses... Malandrones aqui Espera o Daniel Oh, eu tô só matando Não peguei nada ainda não Dane-se a hora Se é cedo, se é tarde Não conta, é só fechar o portal e pegar o livro É, então Ah, bem... Quase nada, viu? Bem o... Um fiapinho de cabelo Cadê o Daniel? Chegou, Daniel? Tá no caminho Mas você tá... Mostra que você tá voando aqui Quer ver que eu adicionei o cara errado na PT? Se é esse golfin... É esse aí mesmo? Ah, então eu adicionei certo Nossa, quando eu pego pra bater sozinho no bicho É um ano pra matar Não, o chuta ainda matou ainda aqui Aí, o menino chegou Pode fechar os portais tudo, galerê? Boa Fica de olho na XP, hein? Tá Estou de olho Estou de olho Seria bom se cada livro desse que a gente fecha dá XP, né? Seria... Ó, tem que fechar o portalzinho ali e já era Ó, já deu... Eu não sei se foi uma barra e meia Quase duas Faltou um dedinho pra duas... Duas barrinhas É, não É igual deu ontem XP pra carai Aí, agora a gente já vai pra próxima lá Seria aqui em cima Que dá 63k de XP Matar o Magdrezote lá Cadê? 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 Quem que é o... Quem que é o táxi? Ah... Ah, o cara começou a me bater Tá trolhante Não fique com vergonha ou com medo Foguete não morde Sente no foguete Maria É... Essa mesmo É a elite, né? Cara, até hoje... É o de matar um só Isso, garoto Essa aí vai dar XP, hein? Ah, se bem que todas dão 63k Nossa, eu já tô com quase todas as bags cheias Tem quase um slot Bag, bag new Aí, ó, aqui mesmo Tem que esperar o bichão nascer? Cadê? Caraca, mas eu cheguei catando item aqui Aí, ó, o bichão Caraca, mano, chegou um cara trazendo 300 bichos aí Eu vi aqui Eu vi aqui Você viu? Ei, Lininha, isso porque você fala que não dá dano, hein? Imagina se desce Cadê o Takushuta? Aqui, achei Takushuta Já tem outro aqui do lado, mano Aí, ó É isso mesmo? Tem um monte de... Aqui eu acho que é o da caverninha, hein? Aqui é forças da legião É isso mesmo Repeli forças da legião 0% É uma caverninha que tem Agora eu só tenho que lembrar onde é que é a entrada Mas aqui não é... Ah, é lá embaixo Pode ser É no meio das montanhas Ah, aqui, ó Não, não é aqui, não Cara, eu já entrei Vai pra frente ali e chuta Eu lembro da caverninha Agora eu não lembro onde é que é a entrada É aí sim, não é, Lininha? Tá vendo o povo parado ali embaixo? Chuta, ó Desce reto embaixo da sua cabeça aí, ó Ah, é, ó Aqui, ó Aqui, ó, gente Vem aqui no pontinho que a gente tá, ó É aí mesmo Nossa Camuflado Bora, bora É só... É só matar a galera Não tem lugar Nossa, já rapelaram os bichos aqui Sim Ó, aqueles... Aqueles malucos que estavam aqui antes Bom, o bom de fazer de galera é que vai bem rápido Fizer sozinho isso aqui dá um trampo Boa Acabou a quest e eu tô batendo nos bichos ainda Não morre, véi Morre, demonio Boa 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 Galera, lembrando que eu tô level 105 ainda, tá? E o povo aqui tá tudo 110 já Eu que tô sendo carregadinho BR do Rue Chega aí, foguetão Pode ser que drogue um item pra você Na próxima É o lendário Pode cair Ah, mas se cair lendário pra mim Nossa, falta uma barra já, gente, pra Pra 106 É muita, cara Cada quest duas barras, galera Muita coisa, velho Aí, ó, já entrou no campo da outra já, pode descer É esses bichão aí, ó É os dragões, matar os dragões Ah, mas eu acho que isso daqui Não é o do Não é o da invasão, será? Não, não é da invasão Ah, então É, já deu 12% É, quest Jura, chuta, que é missão de quest É mais ou menos Aí, ó, tem outro aqui embaixo Pau nele Eu não gostei muito desse mapa aqui não Que se você não voa nele, você tem que dar muita volta, cara Pra você chegar nos lugares Aí fazer quest Ué, tem uns ovos de galinha aqui, ó É, isso aqui tá sendo só quest pra você mesmo Você deve ter pego Tá quantos por cento aí? 20 Ixi Não tá contando? 22 Aí, ó, tô abrindo o ovo Não, a gente pode ir pra outra lá, se você quiser Pra não perder muito tempo aqui Cara, pedra solta O que que eu faço com isso aqui? Taco nos dracos Ah, que loucura Não, vamos lá fazer só da invasão mesmo Não, senão a gente vai ficar enrolado aqui Bora Ah, é bem lá em cima, ó Eu tava viajando Esquerda, Uber Aí, garoto Será que ele vai conseguir fazer o cenário junto com a gente No final da invasão? Acho que deve conseguir Cara, se fosse junto seria top, hein Ó o Odin dando palpite errado A Legião corrompe tudo que... Pega os porredão e dá nas pedras que a gente mata os bichos Tá Ah Boa, garoto Eu peguei um porrete só Já, já, já deu Três de seis Acho que a gente vai ter que dar um chega pra lá Quatro Quebrar aquela da esquerda ali Não Marca no mapa, por favor Valeu, mano Ah, pra mim não aparece, velho Eu acho que é porque eu não tô 110 ainda Ah não, tem sim Esquece que eu disse É, recurso de guarnição Mas tá bom Setentinha Nossa senhora Minha vida Contou? Tá conto... Eu acho que falta só quebrar um negócio ali Já era Nice Só quebrar um bang desse aqui Nossa, faltou... Ah, não deu 100... Caralho Tipo, duas barras e meia essa quest Nossa, mano Muita coisa, cara Muita coisa Faltou duas Boa, vamos nessa Almas de Vrykallen Esse ajudante seu tem uma montaria muito foda, chuta Oi? A montaria desse ajudante seu é muito foda, cara Ah, sim É massa mesmo Nem eu tenho essa peste Então Queria essa montaria E o bicho usa Um pouquinho Esquerda, chuta Esquerda Full esquerda Aí, garoto Um pouquinho pra direita Trai dessa pedra aí Aí, ó Onde eles estão ali Só matar o bonde Ah, é, né? Pô, tem que abrir os loot Foi mal, mano Mas, tipo Dropa coisa boa pra vocês aqui, não? Às vezes Tá com um negocinho de artefato Já volto Falou, véi Dropou isso lá embaixo, ó É, é Valeu, Lininha Uh, seis Seis gold Ô, Daniel Esse é o mic que tá baixo Hoje Que que tá acontecendo Só É Eu acho que é a net dele Que não tá colaborando Ô, por falar em net Ontem eu passei raiva, hein Ontem foi tenso O cara Tensou te geekar Da guilda Eu falei Não, amigo Se geekar A gente geeka E continua Valeu, véi Mas ontem foi Pior que eu ganhei O XP daquela DG ainda, hein Eu voltei No finalzinho E ainda deu 91% Guys Falta pouco Falta um só Agora tem que matar um cidadão ali na frente Lord Cormac Ele tá bem aqui, ó Pelo visto O Kumae não conseguiu folga, né Cadê o... Ah, mais lá pra frente Rapaz Deu uma escudada nele aqui agora Cara, eu tô conseguindo te ouvir, filho É, seu microfone tá muito baixo O microfone já tá no 80% aqui pra mim Não conseguiu te ouvir Ó, agora que veio o boss, véi Eu achei que ele já tava aí, já Eu acho que os caras... Tá bem baixo mesmo Não tá dando não pra ouvir Os caras pegaram o seu mic Foram lá no Discord E todo mundo abaixou Só pra você achar que o problema Era contigo Olha aí Boa, guys Cadê o chuta? Aqui o garoto Bora É, agora é lá na pontinha Aí depois que acaba essa última quest A gente já libera um cenário? É, eu acho que já deve ter um aí pra você Abre o mapa Aquela ilha lá de cima Pequenininha Não, não tem nada ainda não O uso do escudo Tá marcando lá Pra mim Pior que não mostra nada Só Pior que não dá pra compartilhar Que é pra fazer quatro missões e o cenário É, quando você entrou nesse mapa Não abriu uma quest pra você pegar? Não Ah, então ele não tem Será que é só a quest? É só a quest Pode ser, hein Depois alguém me passa o addon da mochila Addon do que? É o bagnon Da mochila? Bagnon? É B-A-G-N-O-N N-O-M Não sei como é que termina Nois Maria? Como que o Murloc fala Maria? Algo do tio É uma galeria Melhorou uma coisa? Não 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 Será que seu microfone só não tá muito longe da boca? Cara, aqui eu acho que é só matar a galera mesmo Tem duas quests aqui Queria ser um Murloc, velho Eu também Murloc, Mago Com o bichinho roxo Joga essa ideia, mano Um ticket pra Blizzard lá vai que cola Mas, pra Murloc entrar em qual facção? Cara, faz igual panda, sei lá Seria bacana também Não, pelo menos um brinquedo que te transformasse em Murloc por umas 5 horas Tava legal 5 horas, velho Na Blizzcon eles botaram pra vender um pijama de Murloc Ah, é? Achei muito top Pô, que massa, velho É um macacão Da hora, né, velho? Aí o capuz é um Murloc É tipo uns bagulho de cosplayer Só que bem simplão É, eu vi uns pedidos da Blizzcon, pessoal, tudo com pijama do Murloc Top demais Se eu encontrasse um desses, eu comprava um pra Gabi Pior que é foda achar essas coisas aqui no Brasil, né, velho? Não tem, cara Você vai olhar nas lojas, é tudo muito caro Aí, se tem, é muito caro, muito Ó, é pirata É Ah, mas se tivesse ali na Augusta, podia ser pirata que fosse eu comprar Que lá tem umas coisas massas A gente pode tentar chegar lá na ilha, como é que faz pra ir lá? Ó, ajuda eu fazer uma questzinha aqui? Bora É aqui já, ó Falaram que é em grupo Não sei porquê Ah, não tem um herb, véi Que? Você tem 20 das erbinhas marrom aí, Chupa, desse mapa? Gente das erbinhas marrom? Não, 20 É folha de sonho ou não? Eu acho que tem no... na Prist Não, precisa de agora, véi, que droga Ah, deixa quieto, depois eu faço aí Demorou Caramba, que bosta Ó, guys, então não vai dar pra eu ir lá, né? Acabou Lá longe? É, no cenário eu acho que não abriu pra você Eu tenho uma quest aqui, ó Que é tipo um bagulho pra entregar Entregue as tabuletas a Nicolas Fusse Veloz em Tormerang Tem como me levar ali? É nessa reta que a gente tá aqui, ó Nicolas Fusse Veloz e Furiosos É, Nicolas Cage Vai marcando no mapa pra onde é que é pra ir Olha lá, o derro... por que que tem uma quest aqui? Derrote os invasores de Borra... ah, sei lá Pode ir... é por aqui, ó Vai indo... Só entregar essa questzinha Aí pode ser que ela libere o cenário, sei lá Talvez seja só pra 110 Que tem umas quest que são lazarentas, assim É, eu acho que é elite, né? O cenário Elite 110 Ah, então é por isso Não vai liberar nem fodendo É nessa reta mesmo Vai baixando aqui, ó Aí, ó Bem aqui onde tô pingando Ah, eu pensei que fosse nele de baixo É lá em cima Aí, Manu Ejitar Só entregar pra esse maluco Oi, como vai? Caralho, ele vai dar mais duas quest ainda? Ah, não Ah, não Bom, deixa eu só dar uma última olhada aqui no mapa É, quest agora Galera, então eu vou fechar esse vídeo por aqui, beleza? É, vocês viram que a gente upou metade de um level Um pouco mais, se eu não me engano Porque tava na metade lá E... E vocês viram Quero me esperar pra fazer o boss lá da posta partida, cara? Então vamo Vamo lá, vamo lá Aproveita e não fecha o vídeo agora Então vamo Sobamonos Vai levando ele lá que eu já vou Tá Então o vídeo vai ter mais cinco minutinhos Galera, não fecha o vídeo ainda Eu tinha esquecido dessa parada do boss aí Ela tá feita pela prorrogaçãozinha Né, então Se a gente for Dá tempo de correr e voltar a pegar uma água Sim Talvez eu tenha um cortezinho aqui pra gente botar lá no boss lá Sei lá Vai que cola Mano, mas só de passear no mapinha aqui também tá dando um XP Pô, mas o pá Quanto que a gente foi? Metade de um level Se tivesse esse cenário Certeza que esse cenário Ele ia dar XP pra arregaçar Só que pra 110 Nossa, velho A verdade já ficou trancada pra fora Da sala do boss O hilo Pra vocês que costa partida ainda tem o boss, né, o Roshin? Ó, deixa eu ver Oi Onde que é essa costa partida, Bebo? É a Zuna lá embaixo? Eu matei, mas eu sei onde é que ele tá Ele tá perto do marco de Airgame 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 Eu tenho ele aqui Perto de qual mapa, Chuta? Airgame Esse mesmo Pra mim ele não parece, não O mapa de Alguém De Alguém De Alguém, velho De Alguém É o mapa de Alguém, essa porra Ó, acho que a Lininha tá voando mais rápido, hein Escolhi a carona errada Tanquei ele ontem É porque o peso, né Uma vaca de 200kg nas costas Mas é, eu foguei É de arrega, mano Tá no álcool, essa porra? Me salva, galera Nossa, valeu, Healy Muito cuidado, amigo Você tá fazendo danja aí? Tô O Healy ficou sentado, me lembrou Boa Nossa, mas você tá ocupando rápido, hein Porra Caralho, já tá 45, já Tauri andruida Tá feral? Você tá jogando de feral ou não? Não, equilíbrio Da hora Não curto muito feral Eu, se eu for criar um druida Na verdade, eu até tenho um aqui na horda Que tá 87 Vou botar ele de ursão E sair arregaçando Dá pra matar os elites desse mapa aqui também, né Pra ele Podemos Podemos, né Podemos, eu tô topando tudo, velho Apareceu o cara As caveirinhas lá, ó Apareceu as caveirinhas e o roxinho O roxinho eu não tô vendo Já, já Você vai ver ele Não é muito difícil de não ver O bicho é uma parede A gente já tá perto? É, é mundial Eu matei ontem com o parceiro que entrou na guilda Ele tava 102 Você tá entrando errado, Chuto É, por isso que eu... Ah lá, ó a lininha no mapa É bom que... Ah, eu pensei que eu tava cortando o caminho Eu fui pro lado errado O bom que liberou pra mim esse pedaço de mapa aqui Chuto, você aperta o null lock e deixa, né Ah, mas é o melhor que eu tenho É, é o que eu faço Ô, Chuto, então vira pra direita Mais um pouquinho Que você vai sair do mapa Aí Agora dá um null lock aí Deixa reto Meu Deus, você tem carteira? Ô Golfinbu é personagem de alguns de vocês? É do Daniel É Cara, bom Aí, agora eu tô vendo o malucão Caralho, que da hora Ó, só joinar Join a HiJ Peraí que deu uma travada aqui Eu tô, né Vou passar pra vocês Que vocês conseguem Tá, lininha Ah, pra quem não tem, ó Se algum hunter tiver aí Ah, só você tem a quest desse bicho aqui, Lirinha Eu não tenho, não Não é parte disso aqui, não? É o raro da semana É como se fosse o elite semanal Aquele que juntava 25 negros pra matar Ah, sei Que, que Lá em Pandaria tinha uns bichos assim, né Ah, sim, sim É, cobrou, né Você consegue ver ele aí? Tô vendo Só que pra mim não aparece como Na verdade apareceu como elite, né Então tá GG Apareceu como raro? Apareceu Apareceu Ele tem um símbolozinho de dragão Fora da Prata É, da hora pra caralho Prata Ó a cabeça desse pilantra, velho É, então Só a gente não vai dar, não Puta que pariu Peraí que eu vou mudar pra DPS Que aí vai É Coloca na fila pra achar Já coloquei Ah, colocou? Vamos dar um barra dentro Cadê uma bola de futebol Pra jogar aqui, chuta Ah, você viu a print dos dois cavalos na gangorra? Dois cavalos na gangorra? É, da fantasia do Kumai Ah, vi Muito bom Oh, rapaz Agora eu sou O DH Cara, eu não sirvo pra jogar com um personagem magrelinho assim Chuta Caraca, velho Olha o shield Que miséria que fica na mão dela Parece tipo uma tampa de panela Sim, velho Ué, eu não tô conseguindo começar o grupo aqui, velho Eu acho que é porque eu Tá muito cheio Mas só tem seis membros Como assim? Mas você transformou em raid? Agora tá ainda, não tá? Tá, tá entrando, gente Boa, GG É isso aí mesmo Já dá pra começar, Jespa Não, cara Ô, louco Agora o chuta Ai, caralho O maluco startou Preciso chegar mais perto Ah, mal Como é que der A vida do bichão também Putz, pior que não Ai, meu Deus Eu não quero tomar essa não Que vai ser hit kill em mim Ai, caralho Maria Putz, eu não quero tomar essa daniária, velho Daniel saiu Não Please don't go Ai, meu Deus Vou tomar de novo Vou tomar de novo Ele tá me puxando Ai, Maria Corri Só eu que tô correndo dessa skill dele Mais ninguém Estou fora de alcance Boa, galera Deu o que? 32 goldinho Deu XP? Você sabe que eu nem reparei Galera do vídeo Que vai conseguir ver Mas eu acho que se deu Foi bem pouco, cara Que pena Vamos tentar um elite Poxa Caroa Tá, é Forma o grupo de novo, menino Vou sair desse grupo aqui Ai, já matou Mataram Corre lá Corre lá, garela Garela Putz, olha os caras, velho Nem espara Ô, alininhas Tá Qual que tá indo? É o que tá marcado no mapa O único que tem É porque aqui tem três marcados Não, olha de baixo De baixo Tá, de baixo Do meio Aí Esse aí, ó Socorro Ah, esse aqui É o Burden Isso Esse mesmo Ai, caralho Já tomei uma porrada aqui Ixi Maria Acho que isso aqui não vai dar a nós não, hein Tá, relaxa Aqui é fácil Nossa Mas morre de stratform Me dá muita XP Estou fora de alcance Eu tô com medo de tomar um hitkill Rapaz do céu Nossa, ele virou em mim Condenado Pega o agro Pega o agro Pega o agro, chuta Tô pegando Ah, morri Tô morrendo É, não pode deixar o agro em mim não, velho Senão eu morro na hora É porque você tá usando a skill que puxa, não é? É, não tem o que fazer Eles nem esperaram, gente Oxi, mas era papo 1 Era papo 1 Ai, 46 Eu vou tentar pegar o meu negócio com o clínico depois pra tentar te dar um choque Não, eu tô Vou já andar com ele Eu tô revivendo, tô chegando aí Ah tá, tô segurando aqui por enquanto Não, pode bater Pode bater que eu acho que dá tempo sossegado Ué, por que você desconectou, Lenin? Chega aí Vou te dar uma ideia Saco de Véi, era eu Tô olhando Ele virou em mim Ai, meu Deus Ah, mano, chegou um horde aqui pra me bater, véi Tô jogando horde É, não era ou era a skill do bicho? Como não chegou um horde pra te bater, véi? Um horde não, uma aliança Ó, não tá dando XP não, galera Não deu Putz, então não vai vingar os boys daqui Né Bom, pelo menos a invasão deu XP Agora o negócio é fazer raidzinha Ride não, mas morra que é GG As heróicas lá da XP pra caralho Se vocês quiserem fazer Bora lá, pô Então bora Galera, agora eu vou fechar o vídeo A gente tentou Pra ver se dava mais alguma XPzinha extra Mas ficou na mesma, beleza? O resumo da história Invasão vale a pena Beleza? Algum último recado que vocês queiram dar pro pessoal? Não, prazer aí É nóis Valeu, galera Hooligans vazando Aquele abraço É nóis, crã Tchau 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 Tchau